Opa e O2 estreia hoje no cinema de todo o Brasil. O filme foi gravado aqui em Salvador contra as nossas lutas com mensagens de resistência, mas também tem muito humor, tem muita coisa legal pra gente se divertir. Roda aí. O filme Opa e O2 chega às salas de cinema em todo o Brasil. 15 anos passou picado, né? Depois de 15 anos de Opa e O, filme brasileiro que escreve narrativas de vidas cotidianas de quem é baiano, habita, vive e sobrevive no centro histórico, chega às telonas a sua nova versão. Eu tinha achado que o rock já tinha concluído seu ciclo, que falar de sonhos já tinha bastado, já falou no filme, já falou na série, não tem mais por que falar sobre isso. Acho que a gente deixa os outros personagens seguirem e o rock vai embora. O tempo passou, o filme parou e a gente entendeu que ainda é importante falar sobre sonhos, né? Ainda é importante falar sobre objetivos. Opa e O2 temperado no Dendê, sem perder de vista os ingredientes que estão no DNA do Bando Teatro Olodum. Um teatro que é engajado, divertido, mas super político, porque não dá pra gente falar só de amor. Adoraríamos, mas nesse Brasil que temos, aliás, nessa situação mundial que temos, ainda se faz necessário fazer o teatro Bando de Teatro Olodum. É muito emocionante pra mim também, sabe, trazer essa carga dramática, porque é uma identificação, uma solidariedade com tantas histórias de vida que a gente sabe que tem e o quanto isso tem crescido. Obra-prima pra entender a Bahia a partir das narrativas negras, Opa e O2 atualiza as lutas sociais sem deixar de falar de sonhos. Tudo isso muito bem embalado e também com a apresentação de uma nova geração de artistas. É uma responsabilidade, né, que eu tô falando sobre meu povo, sobre minhas pessoas, sobre aquele lugar que eu pertenço, cresci, né, me criei. É de uma gratidão enorme, tá fazendo parte de Opa e O2, que é um filme que é patrimônio material do nosso estado, da nossa cidade, do nosso centro histórico, que é o nosso Pelourinho. Então é, de fato, incrível, é de fato algo muito grandioso na minha vida, na minha trajetória como ator. A justiça vai ser feita e a gente vai continuar, a gente vai lutar e além de tudo a gente vai sonhar.